Agora tá, agora tá. Um, dois, três... Fala galerinha do Youtube. Já a gente ensaia rapaziada, tamo aqui. Também não só pra ensaiar pro nosso próximo encontro dia 10, mas também pra acertar algumas coisas com as novas caras da nossa equipe aqui. Nosso saudoso Alain. Fala Alain, dá um alô aí pra galera. Fala seu nome, sua idade, seu RG, o que você tá fazendo? Seu nome, sua idade e uma coisa curiosa sobre você. Primo It. Seu nome, sua idade e sua classe ninja? Sou Alain, eu tenho 20 anos. Eu tenho habilidade de assistir vídeo-aulas. Caralho! Stephanie, eu sou o Primo It. A gente achou que já tinha um Primo It, que era o Igor, tá ligado? Perdeu o posto. A cor é a sua, não é? Fala seu nome, sua idade e sua principal autodidão. Eu vou falar minha idade não pra assustar as pessoas. Ah... Ah... Tá bom, só seu nome. Fala Stephanie. Marraziasfashkha. 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 O que é essa? Você já tirou pro Júlio, porra. Tô zoando, não sei. Onde é o microfone dela? Onde é o microfone dela? Onde capta o áudio dela? É aqui do lado, esses três buraquinhos aqui? É Deus que manda. Onde ele quiser captar, vai. Hein, o Rafael? Onde que ela captou o áudio, aqui do lado? Acho que é, cara. Eu vou tampar esse buraco, provavelmente o som vai ficar falhado no vídeo depois. É, mas aí é só você acostumar agora que você não tem que... Caralho, tô falando, seu arrombado. Como é que tá na minha frente? Olha lá, olha lá, olha como é que é o ensaio. Olha como é que é o ensaio, olha como é que é. Stephanie tá encarregada de cuidar das nossas luzes daqui pra frente. E o Alan é o responsável pelas nossas... Sai, moleque! Esse caminhão... Ai, meu Deus, meu Deus. Que desgraçado. Tá nós, responsável pelas nossas... Lentes. Responsável pra fazer com que a gente não saia pior do que a gente já era. Falta a chave. Fala, 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 Fala Não, sai dele Pode voltar Vem tão longe Vem tão longe Só do que existiu nós sabemos O foco sempre foi estar no contrário Sempre lutamos com nossas próprias armas Hoje estamos sem seu mar Do que enxergamos a luz Confirmos em toda essa caminhão O que me revivendo É tudo que pode existir Hoje o tempo e a palavra irá O foco nunca nos virá A reivindicar Vem tão longe Próximo Não entendi Vem queira Seu fim De novo Vem queira 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 Voe de amor E eu não sei se eu só vou ter você aqui Pois eu não sei onde alguém vai levar E eu não sei se eu só vou ter você aqui Pois eu não sei se eu só vou ter você aqui Posso ser o Lucas? Deixa eu ver Música Não, então, algumas músicas ficaram muito aleatórias, mas assim a gente consegue mapear ele, por exemplo. Assim, ó, acho que é melhor fazer isso e tal. Acho que foram as duas especiais que eu não vejo, não tem diferença. Porque, por exemplo, na... Eu não consigo ouvir para o meu. Se você guiar por algum instrumento, talvez você se perca, é melhor você se guiar por momentos mesmo. Tipo, essa parte aqui tem explosão, então você vê. A gente pode fazer o último set, a gente pode só tocar e te falar, pô, acende. Só que eu e o Rubio estão te ajudando. Eu vou te ajudar. A gente pode gravar um vídeo de você fazendo isso também para te ajudar. Música 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 E a Bica vem aqui para supervisionar. Valeu, valeu. Dá tchau aí, ô Kevinston. Pô, ele gosta dessas coisas, né, cara? Nunca vi... Sai, capítulo. A gente não trouxe nenhuma informação ainda. Do que? Tem que ter informação, pô. Tem que ter cultura no programa. Solta as imagens aí, Simone. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma praça, nesse mesmo banco. As mesmas flores, o mesmo jardim. A gente ainda não tem horário, ainda não tem local, mas um dia a gente definiu esse negócio pra vocês. Vocês vão saber quando for. Tchau, tchau.